Para o nosso corpo se desenvolver e se manter saudável, as células se reproduzem através da divisão celular. Quer saber como funciona este processo? Assista a este vídeo! Se você gosta de estudar com vídeos como este, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula mãe origina células filhas. Assim, organismos unicelulares podem se reproduzir e seres pluricelulares aumentar sua quantidade de células ou produzir células sexuais, conhecidas como gametas. A frequência de divisões celulares varia com o tipo e estado fisiológico de cada célula. No organismo humano, por exemplo, algumas células estão em constante multiplicação, como as células da epiderme e da medula óssea, que se multiplicam para repor as que morrem. Porém, alguns tipos de células mais especializadas, como os neurônios, hemácias e células musculares, raramente ou nunca se dividem. O conjunto de etapas que uma célula passa para se dividir em células filhas é chamado de ciclo celular. Vamos ver como funciona? O ciclo celular é o período que se inicia com a origem da célula a partir de uma divisão celular e termina quando esta se divide em células filhas. É dividido em duas etapas, a interfase e a divisão celular. A interfase é a fase em que a célula não está se dividindo, o período mais longo do ciclo celular. Neste momento, ocorrem diversos fatos que possibilitam a divisão celular, como a replicação do DNA, a divisão dos centríolos e a produção de proteínas. A interfase é subdividida em três fases, G1, S e G2. Na fase G1, as células aumentam de tamanho, produzem RNA e produzem proteínas. Na fase S, ocorre a síntese de DNA. A quantidade de DNA no núcleo da célula é replicada. Ah, vale lembrar que antes de qualquer divisão celular, há duplicação do DNA durante a interfase. E a fase G2 corresponde ao intervalo entre a síntese de DNA e a mitose. A célula continua crescendo e produzindo proteínas. Nos seres eucariontes, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose é o tipo de divisão celular em que a célula mãe, a ploide ou diploide, origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, é uma divisão equacional. A mitose é realizada quando há reprodução assexuada, e suas funções são crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Já a meiose é o tipo de divisão celular em que a célula mãe, sempre diploide, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas, quatro células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, isto é, uma divisão do tipo reducional. As funções da meiose são formação dos gametas em animais, formação dos esporos nos vegetais e alguns fungos. Em resumo, a mitose é o processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais à inicial, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Já na meiose ocorrem duas divisões celulares formando quatro células com metade do material genético da célula mãe. Para não confundir, meiose lembra meio, ou seja, metade do material genético. Combinado? E aí, gostou do vídeo? Continue estudando este tema através do link na descrição. E para estudar biologia com a gente, se liga nesses vídeos. Ficamos por aqui e até a próxima!